olá pessoas é que enfim né com as mãos soltas eu estou usando o meu suporte que na verdade tem tempo já que eu tô querendo usar eu sempre uso o celular é que eu quero falar pra vocês eu tava aqui indo fazer meu jantar aí eu falei gente vou gravar um vídeo é que antes aí vou pegar Maria Júlia eu deixei as coisas tudo picada falei assim vou fazer um baião de dois um baião de dois a gente não tem como ficar igual os nossos do do Nordeste né do daquela culinária maravilhosa que eu tanto amo eu tenho é um bife de bife de boi né carne de boi carne de vaca né é tem o linguiça tomate pimentão ceboa pimentões colorido bacon cheiro verde arroz cru o feijão fradinho eu comprei ele em lata já tá cozido mas ele é bem firme e tem também esse queijo que é o halloumi ele lembra o nosso queijo qualho né geralmente é usado no baião tá esse aqui eu comprei no supermercado asa não sei se tá dando para ver direitinho tá vendo ele tem todos os mercados aqui tem costuma ter aqui na inglaterra então a gente vou falar menos e vou prosseguir com a receita para não ficar tão longo né eu já liguei o fogo coloquei um fiozinho assim de azeite é na panela vou começar fritando aqui ó o bacon olha eu não deixei fritar muito eu vou colocar a linguiça já vou colocar junto mesmo a linguiça é decimada aí eu já estou fritando junto e eu não deixei fritar muito não sabe eu já vou tirar aqui pra mim já tá no ponto certo tá bom mas não tá muito torrado olha vou colocar a carne é um bife de boi que eu tinha aqui fiquei pequenininho eu vou fritar já vai pegando um saborzinho aqui nessa como que fala nessa gordura do do bacon mas eu vou fritar muito bom também porque porque quanto mais eu vou fritar essa carne bovina ela vai endurecendo né e carne pra mim já passou do ponto né mas como é pra colocar lá não vou fritar também tá ótimo aqui então é isso vou continuar aqui e vou colocar agora aqui ó azeite vou colocar alho meu sal com alho não liguei a panela gente esqueci deixa eu pegar a colher aqui vou usar tudo ó vou deixar dourar olha olha o alho já tá quase passando eu me distraio aqui ó já joga a cebola dourar também olha pessoal já chegou no ponto já ficou bem fritinho ó tá vendo a cebola transparente vou colocar o pimentão o pimentão não vou deixar fritar muito não já vou vou pro próximo ingrediente logo vou dar uma vou colocar um pouquinho nele que ele vai desmanchar no meio que tu vai cozinhar as coisas né ó vou colocar eu tô achando que eu tô pensando em reduzir a quantidade de arroz tem duas xícaras vamos ver aqui não vou colocar um xícaras de arroz menos sobrado gente vai dar muito meu deus acho que eu exagerei páprica só um pouquinho um pouquinho de turmeric vamos ver se eu vou usar esse peijão todo aqui levantadinho vou colocar essa esse tomate também tem que cuidar certo aí vocês colocam no rosto eu estou fervendo o alho aqui na queto ferveu ó vamos ver a quantidade de água né não pode ser muita água na verdade eu faço arroz no olho eu não meço agora eu vou tampar e deixar ele cozinhar aí eu já vou passar por queijo depois a gente volta ver como tá eu vou enquanto aqui tá feio eu gente troquei aqui pra troquei pra trás pra usar aqui na frente e deixei no fogo médio pra baixo no médio vou aquecer essa frigideira aqui eu vou colocar os queijos aqui pra dar uma dourada vou temperar temperar porque a Maria Júlia tá me chamando eu vou experimentar um pouquinho aqui que provavelmente ó consegue ver tá cozido já que eu não gosto dele muito papento eu vou experimentar aqui pra ver se tá bom peraí hum hum o feijão pegou tempero porque como ele já era cozido aí eu corri o risco dele não como é que fala ele desmanchar mas ele tá bem durinho agora eu vou finalizar vou colocar deixa eu colocar um cheiro verde vou colocar um queijinho olha aí pessoal deixa eu pegar aqui o suporte para vocês verem como ficou a cara dele eu acho que dá pra matar a vontade não dá tá bem temperadinho eu espero que os nordestinos tomem como homenagem né porque não nunca vai ser igual de vocês a gente até queria eu gostaria muito tá comendo agora um bem típico mesmo mas na falta a gente tem que adaptar gente então então tô finalizando esse vídeo espero que tenha ficado claro deu pra ver direitinho minha primeira receitinha assim com suporte é estranho tô acostumada a ficar segurando o celular mas assim não é uma aula de culinária não é uma coisa só uma demonstração do que eu fiz pra gente o jantar de hoje né então espero que vocês tenham gostado do meu baião eu não sei se vocês gostam mas eu acho que é difícil recusar um baião de dois então muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau vai dar tchau vem cá falar pode pra carregar vem cá dá um oi então tchau pessoal a minha já colocou pijama sempre que ela vai dormir ela vai tomar banho agora gente não vou te pegar não dá tchau tchau então beijinho beijinho tchau tchau fiquem com Deus até o próximo vídeo